O texto bíblico de Jeremias capítulo 29 versículo 11 diz Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano Planos de dar a vocês esperança e um futuro Como vocês bem ouviram, Deus tem o melhor para nos dar Para que a gente venha a prosperar E que ao mesmo tempo recebendo essa bênção de Deus Não tenhamos danos Então Deus sabe o que é melhor para as nossas vidas E que a gente não venha a ser prejudicado Pelo aquilo que a gente venha conseguir Mas das mãos de Deus, as bênçãos Além de serem infinitas As bênçãos são certas São bênçãos que você venha a ter Para o seu presente e o seu futuro São bênçãos que você pode ficar tranquilo Porque nenhum dano vai te causar Nenhum mal Como já falei outro dia Aqui nesta programação Muitas vezes a gente quer algo Para o nosso ego E às vezes o que a gente quer Não é bom Para as nossas vidas Está aí No texto bíblico Deus falando com você Deus prometendo a você O melhor Agora meu amigo Minha amiga Você que nos assiste Se você for uma pessoa Obediente a Deus Deus não terá limite Na sua vida A sua vida Será abençoada De forma grandiosa De forma gigantesca Porque Deus não tem limite Na sua vida Na vida daquele Que é obediente a ele Então Que você seja Uma pessoa temente a Deus Para que a sua vida Seja abençoada De forma grandiosa É o que promete Deus É o que promete o Senhor Sobre a sua vida Basta você querer É você quem escolhe O que é melhor para a sua vida O que você quer De fato Para a sua vida Então Seja uma pessoa Temente a Deus Seja uma pessoa Obediente a Deus Porque Deus fará Muitas coisas Em sua vida Deus transformará A sua vida Deus derramará Bênçãos Sobre a sua vida Você terá Uma vida Regada De bênçãos Porque Deus Deus tem o melhor Para nós Tem o melhor Nos dias atuais Sempre teve E sempre terá Porque o que Deus promete Se cumpre E as suas promessas São para sempre Então Meu amigo Minha amiga Faça aquilo que Deus Determina Seja uma pessoa Obediente a Deus Para que a sua vida Possa mudar É muito simples Se você tem um desejo De mudança Não quer mais Levar Essa vida Então Se você quer Uma Transformação Quem pode fazer Essa Transformação Na sua vida É Deus Mas primeiramente É você Você quem decide Você quem escolhe Então se você quer Isso Uma mudança Uma vida Abençoada É preciso Que você Abra o coração É preciso Que você faça As coisas certas É preciso Que você faça O que Deus Determina Para que a sua vida Não seja Mais a mesma Uma vida De humilhação Uma vida Envergonhada Uma vida Que Às vezes Até você mesmo Tem vergonha Você tem vergonha Dos seus amigos Você tem vergonha Da esposa Dos filhos Você tem vergonha Da sua família E você tem Envergonhado Também a Deus É isso Que você quer Para a sua vida Inteira É isso Que você quer Se não É isso Que você quer Decida Se você Decidir Ainda hoje Deus vai começar A operar Na sua vida Deus vai começar A trabalhar Na sua vida E mesmo Que você Não tome Nenhuma atitude Ainda hoje Mas você Tem o desejo De ter uma vida Mudada Uma vida Transformada Deus Como conhece O mais profundo Íntimo do homem Deus Já está No seu coração Ele já sabe Que você deseja Que a sua vida Venha a mudar Às vezes Você não encontra Forças Fisicamente A depender Da situação Em que você Esteja Vivendo Às vezes Você não tem Forças físicas Para se levantar Para se Reerguer Mas o Senhor Como conhece O teu coração Ele faz morada Ele habita Em nosso corpo Deus Ele Vai começar A trabalhar Vai começar A mudar A sua vida Mas é preciso Que você Também tome Uma atitude Não deixe Sozinho Não deixe Para que Deus Sozinho Venha A mudar A sua vida Comece A analisar A refletir A refletir Sobre aquilo Que você Vem fazendo Aquilo Que é Desagradável A sociedade E A Deus Comece A dizer Aí no seu Interior No seu Mais profundo Íntimo Que não quer Mais Isso Para a sua Vida O que você Faz Não precisa Falar Em viva Voz Mas No silêncio Só você E Deus Porque ele Já está Talvez Neste momento Operando Na sua Vida Então comece A fazer As coisas Certas Falo Com você Meu amigo Você Que está Forte Fisicamente Agora Agora Com você Que está Saudável Mas que Vem fazendo As coisas Erradas E quer Mudanças Quer ter Uma vida Transformada Uma vida Abençoada Você Você Tem sido Justo Aos seus Funcionários Você Tem sido Justo Como patrão Na sua Empresa Tem sido Justo Aos seus Clientes Aos seus Fornecedores Você Tem sido Uma pessoa Fiel A Deus Fazendo As coisas Certas Como Determina O Senhor Você Tem sido Uma pessoa Fiel A sua Esposa Cadê Aquele Marido Que prometeu Fidelidade A esposa No dia Do casamento Você Tem sido Fiel Justo As pessoas De casa A família Aos filhos Para que você Entenda melhor Você tem sido Justo Nas compras De casa Nos deveres De casa Você tem sido Justo Ou você Preferiu O jogo A cachaça A prostituição A droga Enfim Tem sido Justo Na sua Casa Tem sido Justo Com quem Você Mais ama Não Então Como é que você Quer mudança Como é que você Quer que Deus Opere Em sua vida É preciso Que você Faça as coisas Certas E você Sabe o que é certo Você Sabe o que é errado Mas você Vem fazendo As coisas Erradas Procure Fazer o que Deus Quer O que Deus Deseja que você Faça O que Deus Determina Que a sua vida Não será mais a mesma Tire o ódio Do seu coração Arranque O ódio Do seu coração A inveja Deixe de fofocar Pare com fofoca As coisas Mais simples Que você Acha que é um Pecadinho Mas é pecado Então Tire tudo isso Faça uma Faxina No seu interior Faça uma Faxina No seu corpo No seu coração Na sua mente Limpe Arrume Essa casa Porque Nós Somos O templo Do Senhor O homem O corpo O nosso corpo É o templo Do Senhor Deus faz morada Em nossas vidas Então Para que Deus Possa se sentir bem Para que você Possa recebê-lo É preciso que Você esteja Limpo de tudo É preciso que Esta casa Esteja Arrumada Aí sim Deus Vai Ficar Muito feliz Habitando Na sua vida Porque tudo Está em seu Devido lugar Então A satisfação De Deus Será Enorme E ele Vai Recompensar Por aquilo Por aquilo que você Tem feito a ele Por aquilo que você Faz por ele Então Faça isso Que eu tenho Certeza Que a sua vida Meu amigo Meu amigo Minha amiga Não será Mais a mesma Deus Transformará A sua vida De forma Abundante Porque esse Esse é o desejo De Deus Deus tem Muitas bênçãos Deus tem Graças Tem misericórdia Deus tem o melhor Para nos dar Muitas promessas Então se Deus tem Muitas promessas Para as nossas vidas Muitas bênçãos Ele pode Fazer o melhor Na sua vida Ele pode Te ofertar Te dar Muitas bênçãos Deus não é Mesquinho Porque se não Você que Já é uma pessoa Abençoada E tem recebido Muitas bênçãos De Deus E que está Nos assistindo Você sabe Quantas bênçãos Você tem recebido Eu sei O quanto Deus Tem feito o melhor O melhor Para mim Eu sei Então Se Deus fosse Uma pessoa Mesquinha Ele não quisesse O melhor Para você Te dar O melhor Enriquecer A sua vida E por falar Enriquecer Principalmente Na vida espiritual Essas coisas Que eu vos falo São Coisas Espirituais Que você Deveia buscar Primeiramente As coisas Espirituais Então Se Deus fosse Mesquinho Ele te daria Apenas uma bênção Está aqui Toma aqui uma bênção Uma bênção Está aqui um pouquinho Para você Não Deus quer mudar A sua vida Mudar Ele quer te dar Muito mais São muitas as bênçãos Que Deus tem Para te dar Basta você querer Comece a mudar A sua vida Comece a fazer o melhor Porque Deus Tem o melhor Para te dar Deus tem Muitas As bênçãos São muitas Que Deus tem Para a sua Vida Basta você Querer É você Quem escolhe É você Quem escolhe O que você Quer Para a sua Vida Não seja Mais envergonhado Meu amigo Não tenha Vergonha De você Mesmo Não envergonhe Mais O nosso Deus O nosso Deus Que tem um carinho Muito grande Porque somos A criatura Mais adorável A criatura Mais adorável De Deus De todas as coisas Que o Senhor Tem feito O que ele Mais gostou De todas as suas Feituras Foi o homem Então se Deus Gostou É a criatura Mais adorável Deus Vai te agradar E muito Quem crê Diga amém E graças A Deus Que Deus Te abençoe Que você Venha ter Um ótimo Domingo Queira Deus Estaremos de volta No próximo Fim de semana Mais um Domingo Do Senhor Domingo 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 Obrigado.